Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém